É verdade, é verdade, é verdade Daqui a pouco você tá aí, eu tô conto Mas o primeiro dia viaja uma doideira Fica que a festa puxa Você não vai ficar careta aqui Na segunda fila Sábado já tá se contado Ainda tá se transformando com o sapato Somendo aqui, né joga pro meu lado Agora sim, eu tô com a energia Somendo tão fina aqui a tua alegria O efeito no fruto é só posso Deixa a vida me levar Deixa a vida leva eu Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida leva eu Deixa a vida leva eu ハ Hoje vai acabar Hoje tá vou dentro de umaخqueda �� Música Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.